Eu sou um rezador, rezo desde muito cedo. O ato de orar é algo bem antigo da minha vida, aprendido com as minhas avós. Minha avó materna, Dona Anitta, me ensinando a rezar e benzer pessoas. E a minha bisa, Dona Floripa, que era evangélica, me ensinou a ajoelhar do lado da cama e me prostrar em oração antes de dormir. Quando criança era apenas um costume, quase que condicionado. Era aquele pai nosso antes de eu ir deitar, ou aquela ave maria logo de manhã quando acordava. Eu morava com a minha avó durante a semana, então os costumes de lá acabaram se fazendo presentes em mim por muito tempo. Quando eu vim aqui pra Curitiba, bastante da minha essência acabou se diluindo pouco a pouco. E não demorou muito tempo pra que uma doença acabasse me atingindo. Uma doença que dura alguns anos na nossa vida. A tal da adolescência, tá? Não é uma doença, mas que parece, às vezes parece. E junto com isso vem toda aquela coisa da revolta, contestação, se sentir dono da razão e do mundo. Quase imortal, impávido diante de tudo. Na minha ânsia antirreligiosa, a reza parou e eu passei a não me importar mais tanto com esse tipo de coisa. Só que mesmo assim eu rezava quando eu tava triste, ou passando por alguma dificuldade. Ou quando alguma coisa legal acontecia e eu queria agradecer. Essencialmente, hoje eu sei que eu sempre fui uma pessoa religiosa. Quando adolescente eu rezava meio de lado, meio escondido. E com o passar do tempo eu fui aprendendo um pouco mais sobre a oração. Tanto da parte mais fantasiosa e religiosa, quanto a parte prática, atrelada a tudo aquilo que a nossa psique muitas vezes engloba. Hoje eu sei que pra mim a oração tem poder. Mas não me entenda mal, por favor. Não ignore o meu ceticismo em várias coisas e o fato de eu ser o religioso menos crente que eu conheço, provavelmente. Ou o espiritualista menos iludido, até onde eu posso e até onde eu sei. Orar é o meu jeito de conversar comigo mesmo, além dos textos que escrevo. Ou das várias elucubrações que faço sozinho. Orar é talvez o meu jeito de abençoar e aprovar tudo que eu toco e vejo o que importa pra mim. E forma humilde, sem achar que isso é algo muito especial ou que vai ter algum efeito mágico, incrível. Eu sempre me olho por dentro e vejo essa bagunça que acontece aqui. Uma mistura de crenças diversas, muito reais pra mim, com todo o meu ceticismo acerca de tanta coisa. Mas acho que tantos anos convivendo com isso, acabei por aprender a dosar essas coisas. De forma mais equilibrada dentro do que eu sou e do que eu sinto. No fim das contas, parei de tentar racionalizar tanto essas coisas. E sigo em frente, crendo naquilo que me é real. Ignorando o que me parece exagero ou total absurdo. E me apegando ao que faz o coração ficar mais leve. No fim das contas, eu sou um pouquinho Dona Anitta. Minha avózinha rezadeira e benzedeira. Que de alguma forma curou tanta gente com as suas palavras, com as suas mãos, com a sua comida, com o seu afeto, com a sua boa vontade. Com o seu acolhimento. Não acho que saberei um dia se isso de fato era magia ou apenas reflexo da empatia que praticava com o próximo. O fazendo crer em si mesmo. E assim, o fazendo vencer tantos dissabores. Dissabores que trazia dentro de si, que acabavam muitas vezes se manifestando externamente, fisicamente. Mas o fato é que hoje em dia eu estou sempre rezando. Às vezes falando. Às vezes em silêncio. Às vezes apenas em pensamento. Estou sempre impostando as mãos em cima do que eu faço. Buscando colocar ali a boa intenção do que me vai na aula. Cada coisa que eu faço de forma séria é sagrada pra mim, de certa forma. Abençoada pelo que sinto. E pela minha vontade de colocar a boa energia naquilo que está à minha frente. Hoje eu rezo a comida que faço. E cada prato que eu monto pra enviar aos meus clientes vai cheio de amor, cheio de bênçãos. Toda energia boa que eu puder colocar ali para aqueles que recebam a minha comida, sintam alguma coisa boa. Sintam algo de bom dentro de si. Hoje eu rezo em silêncio quando estou subindo no palco e seguro o microfone como se fosse uma espécie de varinha mágica. Um chachará ou qualquer outro artefato mágico que possa transformar a minha voz em boa energia pra quem me ouve. Hoje rezo quando penso nos que amo, nos que não amo e até nos que eu detesto. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Os que eu detesto, preciso aprender a não odiar e não desejar coisas ruins. Cada pensamento pode ser uma oração, um mantra, um ponto cantado, uma mudra, uma forma de pensar, um salmo, um etéreo, uma mandala. Se trata de intenção. Hoje rezo os dias que passo. Encaixo na minha reza até aquilo que parece nada ter a ver com oração. Hoje me ajoelho dentro de mim e fecho os meus olhos dentro de mim. E assim profiro as palavras em pensamento sem precisar abrir os lágros. Rezo pedindo e também agradecendo. A meu pai Xangô, Iemanjá, Santo Expedito, São Judas Tabeu, Santa Rita, Shiva, Preya, Odin, Olurum ou Zambi, Ashtar Xerã, Almonstro do Espaguete, Gaia. A minha reza é minha. Mas eu entrego a todos o tempo todo. Mesmo quando sequer podem perceber. Afinal, é o que eu tenho a entregar sem pedir licença. Sim, vou no terreno pra bater o meu tambor. Bato o cabeça e firmo o ponto. Sim, senhor, eu canto pra Ocum.